Olá, pessoal! Vamos para a correção da gramática, página 37. Leia as palavras em voz alta e devagar. Vamos lá! Bola, dedo, cabelo e oba. Escreva as sílabas de cada palavra. Então, ó, bó, lá, cada sílaba dentro de um retângulo. De, dó, ca, be, ló, o, bá. Qual dessas palavras tem mais sílabas? Quem escreveu a palavra cabelo, acertou. Agora, o número 2. Leia as palavras em voz alta. Então, aqui tem as palavras sim, olá, rei, mar e ali. Circule de vermelho as palavras com uma sílaba. Então, aqui no meu livro, está só com um tracinho. A palavra que tem uma sílaba é para circular de vermelho. Então, é a palavra sim, a palavra rei e a palavra mar. E circular de verde as palavras com duas sílabas. No meu livro está grifado com vermelho, dois tracinhos vermelhos. Então, duas sílabas são olá e ali. Ok? Agora, página 38. Que sílaba falta em cada palavra? Então, vamos lá, ó. Mo-é-da. Faltou a sílaba dá, eu já completei e liguei até a moeda. Ca-ne-ta. Faltou a sílaba tá, eu já completei e já liguei até a caneta. Na-vi, ó. Faltou a sílaba na, eu completei e já liguei. Sa-co-la. Faltava a sílaba có, eu já completei e liguei. E ca-ne-ca. Faltava a sílaba cá, eu já completei e já liguei. Aqui, gente, pode ser caneca aqui, caneta aqui, tá? Porque é igual, tá bom? Então, vamos lá. Junte as sílabas da mesma cor e forme palavras. Então, as palavras formadas foram bala, baile, nome, modelo e limonada. Circule a palavra que tem duas vogais na mesma sílaba. Ou seja, que tem um encontro vocálico, encontro de vogais. Então, aqui, ó. É a palavra ba-i-le. Circulei, ok? Agora, a correção da página 39. O que está escrito? Aqui é um enigma. Descubra trocando as figuras pelas letras. Então, eu troquei as figuras pelas letras. E a palavra foi jabuticaba. Quantas sílabas essa palavra tem? Pinte um quadradinho para cada sílaba. Então, eu sei que tem cinco sílabas. Já-bu-ti-ca-ba. Pintei cinco triângulos. E aqui é pra destacar e colar a jabuticaba, tá? Um beijo e até a próxima.